E aí, tipo, através dele, através dele, através dele que me indicou, através do Lil, me indicou, falou com o Magal, encheu o saco no Magal, chamo o Ronaldinho, chamo o Ronaldinho, aí eu fui e o bagulho, fluiu, estourou, mano, meu Instagram chegou a 100 mil semana passada, vamos voltar pra 50 mil, vamos voltar pra 50 mil, vamos diminuir, fala aí o seu Instagram pra galera seguir lá, Ronaldinho YTB, YouTube, Ronaldinho YouTube, e canal do Ronaldinho, cara, pode falar, é, fala do seu canal, pra galera conhecer o seu canal, o canal do Ronaldinho, canal do Ronaldinho, todo mundo vai lá se inscrever, rapaziada, todo mundo, faz o que na live, faz o que, jogando, jogando, trocando ideia, fazendo campanha pra político, jogando cadeira, na esquerda, na direita, eu sou centro, eu sou ataque, eu sou centro, posso gerir uma pergunta, é você mesmo aqui? Você falou que ele tá com um monte de adesivo, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, aí tem vários, tudo amassado, tem que tirar, tem que tirar, me dá um, cara, esse moleque é foda, cara, tão pequeno, cara, quando crescer vai dar trabalho, vai dar muito trabalho, mas o Ronaldinho, ele é todo e preparado, tal, que o canal dele, a sensação dele, isso é publicidade trouxe um monte o pessoal usou o Ronaldinho fala muita besteira, mas a história de vida dele é muito foda esse moleque é um guerreiro, um lutador eu lutei pela guarda do meu sobrinho eu que peguei, chefão é, pô, o Caio hoje ele comprou dia 31 de agosto 18 anos eu pulei na bala eu pulei na bala a mãe dele, pô, tava perdido no mundo, usando droga tipo, foram lá dentro de casa a polícia foi lá, eu tava trabalhando minha mãe cega, chegaram e pegaram ele, pô, minha mãe entrou em desespero me ligaram na hora falaram, ó, levaram o Caio, eu falei, levaram o Caio como? levaram o Caio pra onde? quantos anos ele tinha nessa época? ele era, tipo, pô, tinha 5, 6 anos 6 anos, 6 anos, pô minha mãe chorou muito, mano já viu, pô, cheguei em casa baladão, mano foi a polícia que pegou, foi tipo, foi o conselho de tutelar com a polícia, pô saiu empurrando, tipo assim, um policial conhecia a gente já, morou ele falou, não, não vai, ninguém vai invadir não, pá, vamos conversar aí conversou, a conselheira conversou, conversou, conversou minha mãe, não faz isso, não faz isso, não faz isso e a de Gramado era minha irmã na rua doidona, pá, aí levou ele aí eu fui falar lá no colégio que eu trabalhava no colégio particular falei com as feiras, as feiras falou, mas meu filho, eu não posso fazer nada falei, caraca, mano aí quando eu tava vindo pra casa, meu telefone tocou, a advogada falou não esquenta a cabeça não, que eu vou lutar pela guarda do teu sobrinho aí fui, mano, sem faltar uma audiência aí desde os 6 anos de idade ele tá contigo? tá comigo 12 anos já 12 anos pica aí, Ronaldinho, parabéns, hein, mano ah, esse papo emocional você não fala no bruxão não, tem a história do peixe a história do peixe não, não, a história do peixe se você achou essa história bonita é que você não viu a do peixe eu não ouvi a do peixe a do peixe é o seguinte cada vez ele bota mais detalhes eu tenho amigo meu que é arquiteta não tinha isso eu fui pro quebra-mala pescar na embarcada vamos no banheiro fica aí vai ter que ouvir vai ter que ouvir a do peixe aí fui, fui fomos pescar quebra-mala na barra, não é isso? é, eu vou explicar pra galera que não é do Rio não, curvinas, xerirete não tinha isso ah, pegamos tudo isso tá botando detalhe aí na hora de vir embora, né botei um saco plástico do mercado aí eu tinha que andar do quebra-mar eu tinha que andar do quebra-mar até a passarela da barra que é longe, que é longe, né que é longe, que é longe que é longe acho que deve ser uns 5 quilômetros, né caramba, anda, morra é, é longe mano, quando eu cheguei no meio do caminho da passarela, mano tinha 5 galalau o que que é galalau? é cara grande, é moleque é moleque de rua crescido moleque de rua que já cresceu aí, mano, tipo, quando eu tava... 27 mil pessoas tem e sem Felipe Neto no bagulho faz o L ele é foda ele acha que é um bordão dele, faz o L é do Lula, essa porra, você não gosta do Lula é do Léo Santana é do Léo Santana é do Léo Santana é do Léo Santana Léo Santana é do Léo Santana é do Léo Santana é do Léo Santana o latino ficou puto o Gaduel é latino também, né aí quando eu tava ouvindo, o pequenininho falou assim ti, me arrumou o peixe falei, pô, não posso te dar peixe não o outro pequenininho o outro pequenininho falou assim devia ser pequenininho, devia ser nem soltura, hein eu falei, pô, não vai mentir, arrumar peixe que era da minha mãe, mano pá, vai assar, pá, vai fazer uma batata, pá, vai tempero pô, nisso já veio um maior, mano já agarrou aqui, ó perdeu, é tudo nosso ele queria os peixe, eles queriam... quantos peixe você tinha? uns cinco, já jogou assim no chão, assim, ó os peixe assim eu falei assim, pô, mano, deixa eu levar pelo menos um ano vai levar nada, vai andando, pá procurando o Nemo eu falei, carnaque, e agora, mano? carnaque, filha da p... porra, eu vou sair na porrada com cinco ou vou chegar em casa, como? mudido, mudido e sem peixe é, e sem peixe mano, eu fui andando, eu fui andando assim uma neurose porra, boladão porra mano, apareceu um cara igual a T-Rock muito forte é o The Rock, The Rock o T-Rock aí o tio, o senhor pode me ajudar? aí ele falou, o que que foi, meu filho? eu falei, tá vendo aquela cabarela? ele tinha 40 anos já, tá? porra, bai, 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 bai bai, 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 bai a guia ainda com o despachante. Falei, irmão, eu vou ser roubado, vou ser levado, você vai ser roubado, o ônibus vai ser... Fecha a porta e vambora! Mano, eu fui lá fora, peguei a guia com o despachante, pum, aí... Tu mesmo? É, rapidinho, pum, peguei... Aí tranca a porta, ele trancou a porta, ele trancou, quando ele fechou a porta, mano, eles chegaram. Falei, vai embora, piloto, vai embora, ele pum, foi embora. E os caras, cadê o peixe? Cheguei pra minha mãe e falei, minha mãe falou, pô, próxima vez, filho, eu vou te dar o dinheiro da passagem, foi, mano, agora não é o dinheiro da passagem não, mano. Sabe o que que é? Que eu tenho que caminhar pra pegar o ônibus, que de lá de baixo não passa. Me dá um carro, caralho. Pô! Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.